Poxa vida! Poxa vida! Poxa assim eu não vou, mas eu quero ver o mais! Gente, festa LED e os leleques presentes pra fazer show aqui. Agora, o mais legal é que essa galera tá fazendo muito sucesso por aí, porque afinal de contas a gente sabe que Beyoncé homenageou eles no show dela. O que sentiram com essa homenagem? Pô, maravilhoso. Agora a recepção do público tá 100%. Show de bola, maravilhosamente. Mega bom. Quanto tempo vocês têm de carreira? Vocês já estão há bastante tempo? Já, já. A gente já vem procurando esse caminho do mundo funk já tinha um tempo, aí encontramos o nosso paizão, empresário ali, nosso padrinho J.G. Aí a gente pegou firme no trabalho e graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer esse grande sucesso. Pessoal de preto, de favelado, mas mano torna e nem que tá vazado. Quando vocês se conheceram? Vocês dançavam já? Tipo assim, ele me encantava há muito tempo atrás, ele queria namorar comigo na época. O pessoal já é da diversidade aqui, né? Brincadeira. Tipo assim, a gente recebeu um convite do J.G., que ele já conhecia o nosso trabalho, ele também tinha um grupo de funk, sendo que a gente tava lutando pra poder chegar ao alcance de fazer, estourar, fazer sucesso, sendo que quando não tava conseguindo, ele veio, ó, uma oportunidade pra vocês agora. Vocês querem trabalhar comigo? A gente quer, coisa e tal. Tô mais até hoje. Vamos falar sobre a Cara Delavine? Pô, fizemos umas fotos com ela pra revista Vogue Internacional, que vai rodar agora o mundo todo e vai ser maravilhoso pra gente, entendeu? Com certeza isso aí vai causar, hein? Onde é a camiseta? É parecido com esse rapaz aqui. Esse aqui é o antes, esse é o depois. É porque tem todo um processo de, entendeu? Cirurgias. Que bonitão. Serotão. O que vocês acham da Ledge? Pô, muito bom, pô. Uma festa que eu já ouvi falar aí, que porra, bombadaça. E é maravilhoso a gente estar aqui hoje pra representar esse evento aí. Sempre bom, inovado também. Essa festa maravilhosa, recebemos o convite. Agradecer os pessoal do evento e compartilhar pra dentro com todo mundo. Alô, rapaziada. Aqui é o grupo... Oi, Jereque. É isso aí, hein? E tamo fechadão com o site fino. Daquele jeito. Que que é isso, Lleleque? Tchau. 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 Obrigado.